Oi, amores e amores aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. Estamos adentrando o outono, a metade que eu mais amo do ano, outono e inverno. Estou muito feliz de trazer a nossa leiturada. A leiturada é um convite para a gente fazer uma caminhada literária, onde a gente vai escolher livros que tem a ver com essa temática da estação e curtir de maneira tranquila o que cada um deles pode nos oferecer. O outono traz algumas mensagens e alguns símbolos para nós. Um deles é o símbolo da colheita. Então eu sugiro que a gente escolha, eu já escolhi os meus, livros, vou mostrar para vocês. Que você escolha um livro que tenha algum fruto do qual você deseja se alimentar. Então um livro que você acha que vai te nutrir e que vai trazer bons frutos também para você dividir com o outro. Para essa categoria, um livro que você acha que vai gerar bons frutos, livros, eu trouxe da sua santidade, o Dalai Lama, de Zoshin, A Essência do Coração da Grande Perfeição. Esse livro saiu pela editora Gaia. Eu estou há muito tempo para ler essa maravilha. É um ensinamento que é bem avançado no budismo e tem a ver com a realização de como as coisas realmente são, do que realmente é a realidade. Esse livro, nesse livro ele vai ensinar, ele vai dar muitas lições do como nós podemos alcançar esse lugar de lucidez e de sabedoria. Outra característica muito forte do outono é o período de transição. Então esse momento em que as árvores estão todas folhudinhas, de repente elas começam a perder suas folhas para no inverno ficarem peladinhas. Tudo isso que a gente precisa atravessar para a gente conseguir atingir o desapego do inverno. Então, para essa categoria eu escolhi livros que representem ou que tratem de algum tipo de transição. Pode ser transição de carreira, transição de... Ué, por que não, né? Um livro sobre luto também entra em transição de um estágio para outro. Divórcio. Eu escolhi para essa categoria um livro que representa uma transição. A Caixa Preta de Amozós. Saiu pela Companhia das Letras. Esse é um livro que trata totalmente de separação. É um casal que se separa e aí a caixa preta do casamento é aberta. A caixa preta preta do relacionamento. Eu acho que esse livro aqui, gente, é fantástico. Estou muito animada para lê-lo. A terceira categoria que eu trouxe para representar o outono e que eu sugiro para você é um livro que você tenha começado e não tenha terminado. É muito importante que a gente termine o que a gente precisa terminar para a gente fazer o descanso do inverno. Então, um livro que eu comecei e não terminei, e eu vou ler o 1 e o 2, porque é um HQ, é A Origem do Mundo, de Lib Strunkwist. Saiu pela Companhia das Letras. Eu comecei a ler esse livro há muito tempo, quando eu o comprei, e eu estava com outras coisas para ler, eu acabei não me engajando nele, apesar de eu ter certeza que é uma leitura super interessante. Olha, gente, eu acho que eu vou amar isso daqui. E aí depois... Ai, que ótimo! Depois eu até adquiri o 2, né? Na verdade não é o 2, porque não é a continuação, mas eu estou com vontade de ler também, e lerei na sequência A Rosa Mais Vermelha e Desabrocha. Também saiu pela Companhia das Letras. Gente, por que eu fiquei tanto tempo sem ler isso daqui? Então, assim, para essa categoria, um livro do qual você tenha desistido, ou que por qualquer motivo você não tenha terminado, você só tenha começado, mas que você queira, que você tenha muita vontade de ler. Então, me contem aí o que vocês pretendem ler nesse outono. Então, vamos recapitular. Um livro que você acredita que te trará bons frutos, um livro que represente qualquer momento de transição, e um livro que você tenha começado, não tenha terminado, mas que você tem muita vontade de ler. Um beijo com muito carinho e até de repente! Um beijo com muito carinho e até de repente! Um beijo com muito carinho e até de repente! Obrigado.